Vamos lá, queridos! Pra você que é taurinho, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Hoje é sábado, um sábado abençoado aí pra você. A leitura tá na energia geral de touro e o elemento é terra. Se teu signo é touro, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? A gente dá início assim à nossa mensagem, a partir desse momento, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família também. Três acontecimentos que vêm na energia de touro. Sobre as leituras particulares, nesse número você não fala diretamente comigo, é a minha filha que é responsável por marcar as leituras, ok? Vamos lá. Aqui diz touro que vocês estarão em dúvidas sobre a fidelidade da pessoa amada. Você vai duvidar. Você vai duvidar da fidelidade da pessoa amada. Fala também sobre você sentir ciúme de um amigo teu. Sei não, viu, touro? Eu acho que aqui há um sentimento. Você vai mudar de casa também, aí dentro da... Tá na energia das próximas horas, mas eu acredito que é próximos dias. Pode ser próximas horas? Pra algumas pessoas? Pode. Pra quem tá organizando mudança. Enfim, a gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento pra touro. Aqui diz touro que dentro dos próximos dias, algumas pessoas tentarão interferir no teu relacionamento. Pode ser da família da pessoa amada. Sobre filhos, vocês estarão bastante preocupados. Haverá algum tipo de preocupação envolvendo filhos. Vocês não saberão lidar com essas preocupações. Alguma coisa ali vai te trazer inquietação. No amoroso, você vai se sentir cansado aí durante a semana. Há mentira, há engano, há desconfianças. E isso vai te incomodar muito. Você vai descobrir que alguém que frequenta a tua casa não é leal a você. Você tem uma amizade muito boa com essa pessoa, mas você vai descobrir que essa pessoa nunca foi leal a você. Setor financeiro, touro estará trilhando novos caminhos. Você vai ter uma dedicação muito grande e você vai colher fruto dos teus esforços. Em relação à família, você também estará preocupado com as atitudes de algumas pessoas da tua família. Você vai ter dúvida dos sentimentos da pessoa amada. Alguém da tua família vai ter uma grande vitória financeira e essa pessoa estará partilhando contigo sobre essa vitória. Talvez te contando, você vai ficar feliz. Você vai pegar conversas da pessoa amada com outra pessoa. E são conversas comprometedoras. A quem diz que alguém está agindo de falsidade com você, você vai descobrir quem é. Setor financeiro, vocês estarão finalizando ciclos importantes na vida de vocês. Eu vejo ciclos importantes e você conseguindo recomeçar. Para quem está estudando para o concurso público, prova do AB, colheita. Documentos importantes sendo assinados a partir daí. Você vai bloquear uma pessoa que frequenta a tua casa. Uma nova aliança também vai surgir na tua vida, mas é que pede cautela. Você precisa ir devagar. Sentido amoroso, você vai se sentir traído. Sentido, passado para trás, o setor financeiro, o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Para quem perdeu uma causa na justiça alguns anos atrás, algum tempo atrás e teve que recorrer, dessa vez você terá vitórias. Mesmo que haja um desânimo, eu sinto você desanimado, mesmo que haja esse desânimo, você vai conseguir ter vitórias. É necessário, touro, se desapegar do medo, da angústia, das incertezas. Saber o que você quer e o que você não quer para a sua vida. Deixar sentimentos negativos do passado de lado e seguir em frente. Essa semana, controlar gastos. Vai haver gastos inesperados que podem desestabilizar o teu orçamento. Ter disciplina essa semana sobre os gastos. Você vai descobrir também o que está obscuro, o que estão te escondendo. Sinto você bastante feliz em descobrir o que as pessoas estão escondendo de você. Sobre a família, vejo reuniões e eu vejo muita felicidade aqui para a tua família. Aqui diz que dentro dos próximos dias haverá uma mudança de casa para touro. Mas eu sinto que touro vai guardar segredos sobre essa mudança de casa. Uma viagem também você irá fazer e essa viagem haverá muito divertimento. Você vai descansar e se... É como se você se distraísse nessa viagem. No setor financeiro, essa semana, para quem trabalha com vendas, vai ser uma semana abençoada. Movimentação, clientes do passado, vindo aí comprar na mão de vocês. Eu vejo muita alegria em relação a isso. Fala também sobre a pessoa amada querer colocar o peso sobre os seus ombros. Culpas que não são suas sobre os seus ombros. Dentro dos próximos dias, touro vai assinar um documento que permite você fazer uma viagem. Pode ser um contrato de trabalho em outra cidade, mas pode ser também um visto. Que te leva para um novo país. Para recomeçar em um novo país. Mudanças significativas, bênçãos espirituais, dinheiro inesperado, vem na tua energia. Equilíbrio sobre as dificuldades. Você vai conseguir dar a volta por cima e recomeçar. Às vezes é necessário dar um passo para trás, para dar dois passos para frente. Às vezes é necessário recuar, é necessário repensar, é necessário refazer, para que haja vitória. E eu, queridas, vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente sábado, um bom final de semana. Que Deus te abençoe, guarde você, livre você de todo mal. Que Deus haja também no meio da tua parentela. E que teus inimigos jamais venham prevalecer sobre a sua vida. Amém? Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.